da segunda legislativa ordinária da comissão da vigência da legislatura. A presidência solicita que os senhores e senhores deputados façam registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar a presença e posiciona digital no leitor observando se a presença for computada. Agradeço o deputado João Magalhães, deputado Tito Torres, deputada Bela pela presença. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Requerimento 6.157, bar do M24, do deputado Greco da Fundação. Requer que seja formulado o voto de congratulações com o Lezé Francisco Corrêa pelos relevantes serviços prestados no setor energético do Estado. Em discussão, quero parabenizar o deputado Greco por essa iniciativa. Realmente, o nosso companheiro funcionário de alta estima de todos aqui, Lezé da Semig, presta um relevante serviço à nossa Semig e ao Estado de Minas Gerais. Então, parabéns, deputado Greco da Fundação, porque realmente o Lezé Francisco Corrêa é merecedor dessa congratulação. Em discussão e em votação. Os deputados que concordam permanente, como se encontram, aprovados. Passo a presença do deputado Titus, para que eu possa ler dois requerimentos de minha autoria. Tem a palavra o deputado Gil Pereira. Eu senti o senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, de acordo com o regimento interno, nesse detalhe, subscrevo nos termos do artigo 103.3.c do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com o Banco do Nordeste do Brasil, BNB, pelos 25 anos do Credo Amigo, que atua em mais de 2.074 municípios na região nordeste do país, inclusive, norte de Minas e norte do Espírito Santo, contribuindo para gerar renda e beneficiar mais de 6 milhões de clientes. É que, ainda que seja dada ciência dessa manifestação, a Wesley Márcio Gonçalves Maciel, superintendente do Banco do Nordeste Regional, em Minas Gerais. Deixa eu ler o outro requerimento que só você já bota em votação. O deputado que subscreve requer, a Wesley, nos termos do artigo regimental, seja realizada uma audiência pública com o convidado, com o fotógrafo-documentarista e foto-jornalista Sebastião Salgado e sua esposa Lélia Vanique Salgado, para falar sobre os projetos de recuperação ambiental desenvolvido pelo Instituto Terra, exemplo mundial de respeito e dedicação. Em discussão, os requerimentos. Incessa a discussão. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam com desconto. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Gil Pereira. Quero agradecer a deputada Bela, o deputado Tito e João Magalhães. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária do dia 24, às 13 horas, em Araxá, que termina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Eu preciso doce, rapidinho. Vou estar aqui. Só para a Bela fazer o trabalho.